Mas vocês tem treta de Naruto, né? Que um gosta mais de um... Ele é maluco, ele gosta de um morrado. É porque ele não entendeu nada. Calma aí. Ele gosta de um morrado, Alec. Fudeu. Além de tu e tu, quem mais assistiu o Naruto aqui na mesa? Cara, eu assisti tipo assim, as lutas, todas as lutas, né? Então vale, porque... Você é fã do fight. Então, é. Do combate, tá? Naruto não é luta, não é história de vida. Marcel, eu acho que você tá aqui pra intermediar e eu queria fazer um... Como é que um debate sobre isso? Perfeito. De verdade. Vamos lá, vamos lá. Eu queria saber o que você defende e onde você ataca o nosso amigo e depois ele tem a réplica dele. Começando a história. Tá. São os irmãos Uchiha. Ele é fã do Sashica e eu sou fã do Itachi. Tá. O começo do Itachi não é favorável, porque ele mata a família... O clã dele todo só deixa o irmão dele vivo. Só que por que ele faz isso? Pra poder salvar o irmão dele. Porque eu já não desimau o clã dele. Iam matar o irmão dele. Aí ele assume esse papel de vilão. Ele fala, eu vou... Tá bom, eu faço esse papel pra vocês. Só que eu quero que o meu irmão fique vivo. Aí acontece isso. E no final do anime... Se ele não faz isso, O irmão dele vai de ralo. E todo mundo. Todo mundo. Só ia ficar ele. Então ele fez pra sobrar mais um. Pra sobrar o irmão dele, por amor. Tá ligado? E o Sasuke, aí ele fala do Sasuke. Ah, minha brisa é a seguinte. Eu não desgosto do Itachi, por exemplo. Ele desgosta do Sasuke. Imagina... Teu irmão matou teus pais. Pra te deixar vivo. Ok, ele não sabe disso, querido. O cara não sabe. Você tem que entender, ver a história. Você tem que entender, ver a história. O teu Sasuke, você é o Chico Vento. Você já sabe, caralho. Não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu vou saber lá pra frente. Ah, entendi. Até o momento você não sabe. Eu vou saber pra frente. Você sabe que é um garoto amargurado. E ele vai buscar o caminho dele. Porque ele não sabe disso tudo. Não é o caminho dele. Fala a verdade. O Sasuke passa o homem todo buscando vingança do irmão dele. Ele passa o caminho todo... Óbvio, ele matou teu pai, irmão. Ele matou teu pai e tua mãe. Pra salvar ele. Mas ele também não sabe do motivo. Ah, foda-se. Mas porque ele não sabe, irmão, não pode falar. Ele não se fala, cara. Depois que o Itachi mata todo mundo... O foda-se perdeu o argumento. Ele foi um sacrifício, pelo que eu entendi. Ele vira o renegado da Vila da Folha, que é onde o Naruto mora. Tipo, no Brasil, tá ligado? Eles até vêm a se falar, né? Tipo, o Brasil. Só que eles não falam disso. Várias vilas. Maises, no caso, né? E o Naruto é da Vila da Folha e onde o Itachi era. Aí ele vira o renegado da Vila da Folha e vira o da Katz, que é aquele pessoal daquela roupa preta, aquelas nuvens. Se você fosse o Sasuke, o que você faria? Faria o mesmo que ele fez. Ah, então acabou todo mundo. Se você fosse o Itachi... Caralho, só que depois que você... Não, mano, só que depois que você vê o anime, não tem como ficar do lado do Sasuke. Você sabe o que aconteceu e as motivações. É absurdo. Tá ligado? Mas ele não sabe. Só uma dúvida. Caralho, foda-se. Mas você já sabe, você já aconteceu tudo, velho. E acabou o anime. Tanto que no final, o Sasuke descobre tudo e fica tudo bem de novo. Porque ele é do mal, né? Exatamente. Logo... Você contou o final do desenho, Piri? Porra, eu tenho de 2009, Piri. É. É. Isso que você percebeu. O bonito do Naruto... Eu quis tentar causar uma polêmica aqui, mas me mandei mal. É como ele... O bonito do Naruto é como ele constrói as relações e, tipo assim, as coisas que acontecem e como os personagens reagem. Você já chorou ver o Naruto? É bonito, já, pô. Todo mundo fala isso que dá vontade de chorar. É bonito. Naruto é muito bonito, cara. Eu nunca vi, mano. Mano, eu também nunca assisti mais uma vez. Eu fui buscar meu primo na casa dele e ele tava, tipo assim, com uma cara meio inchada, zoada, assim, tipo assim... Batrugada se tornou aí, né? Caralho. Ah, Dragon Ball só. Dragon Ball é justo. E aí, eu cheguei e falei... E aí, Gui? Qualquer fita, velho. Falei meio sério com ele, né? Ele... Não, Gui, nada não, pá. Falei... E aí, irmão? Vai falar aí, viado. Caralho, Gui. Fiquei mal preocupado agora, ele. Luta do Roque Lico, não sei quem. Luta de quem? A história do Naruto é muito foda. Não, mas ele tava desolado. Não tô zoando. Tava fodido. Tá tipo assim... Eu pensei aqui, eu falei... Nossa, minha tia teve um ataque cardíaco. Não sei, moleque tá mal. Mas ele tava zoado, irmão. Mas ele é muito foda, porque tipo assim, é um moleque que perde os pais quando é criança, porque os pais sacrificam pra matar o demônio que tá invadindo a folha, só que selam o demônio dentro dele. Então ele passa a vida toda sendo, tipo assim, excluído todo mundo, não tem amigos, e ele só quer ser amado pelas pessoas, tá ligado? E é muito foda, velho. Tipo assim, porque no final ele consegue, ele vira o cara. E o seu favorito é? O Itacho. Entendi. É o meu favorito? Não, é porque é o Naruto, mas depois é o Itacho. Não, entendi. Não, não tem favorito. Eu guardo todo mundo. Entendeu? Um político, né, irmão? Não! É meu coração, cara. Eu gosto de arrebentar os outros tipos. Seu coração gosta de todo mundo. Não, 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 não. Sim, sim. É, mas ele tá morto, né? Eu tô pensando aqui numa... Não, porque ele tá morto também. Não, porque eu tô pensando numa brisa aleatória, que a gente tava conversando mais cedo aqui, né? Por favor. Você puxou essa parte aí, eu lembrei de uma outra parada aqui. Vou tangenciar o assunto. Irmão, a grande pergunta é... Gostei do tangenciar. Se você pudesse ter três dons, e você fosse escolher os três dons agora... Isso é legal. Quais três dons você escolheria pra ter pra você? Vou falar os meus, vou falar os meus pra você entender. Pra mim o meu, número um. Eu queria tocar pia, né? É, então, eu queria cantar. Acheirado. Acheirado cantar. Chave? Segundo, não sei, fico na dúvida desse primeiro segundo, tá? Jogar bola. E o terceiro atuar. Nossa. Top 13 aí também. Tá, eu, o meu é jogar bola, tipo assim, de um jeito absurdo. Top 1. Top 1. Top 1, jogar uma bola. Sabe aquele tipo assim, ser o primeiro sempre a ser escolhido e saber que você é o primeiro. Antes do dom. Caralho. Tu preferia ser muito pica jogando bola ou sei lá? Não, não quebra não, quebra não. Deixa ele concluir. Deixa ele jogar. Não, é porque é só pra... Jogar bola para um caralho. Beleza. Tocar cavaquinho. Tocar cavaquinho e... Acho que se eu tocasse piano ia ser muito pica, tá ligado? Não, mas assim, tocar o instrumento, a gente já engloba... Ah, não, 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 então fechou. Então beleza, é verdade. Muito instrumentinho. Não, mas... Não, cavaco, cavaco. Porque o cavaco... Mais um, mais um, mais um, mais um. Nossa. Nossa, essa pergunta é uma pica, filho. Eu tenho o Top 3 tranquilão. O meu é muito fácil, entendeu? Nossa, eu queria... Deixa eu ver, porra. Tá ligado? Diabolou, queria jogar foda, Diabolou. Caralho, muito bravo. Duas baquetas, já viu? Duas baquetas, um barbante ou um fio de nylon. Ah, tá, ficou fazendo aquela merda. Porque na época eu via os caras e eu ficava assim... Caralho, mano. Mas tu não jogava não? Nunca jogou? Não, fiquei descantei, eu era ruim. Chicote. E o teu, amigo? Não sabia pegar, não sabia jogar. Mas o terceiro foi só porque é algo que veio agora. E eu falei, mano, eu quis muito isso. Mano, eu queria muito atuar. Ter o dom de atuar. É teu Top 1? Atuar é pico. Eu tenho ainda muita vontade de atuar. Em algum momento, eu acho que na minha carreira eu vou atuar. Parecia em algum filme, nem que seja de costas correndo. Mas eu quero aparecer, quero atuar. Nem que eu precise fazer um teatro. Alô o cinema, hein? Alô o cinema aqui, hein? Não, eu gosto muito dessa parada. Eu queria muito realmente ter o dom dessa parada. Mas eu acho que se eu trabalhar, se eu me dedicar, eu consigo tocar instrumentos. Meu pai é músico, mano. Meu pai é maestro. Então ele toca trombone, ele toca teclado. Então, tipo assim, pra mim é uma tristeza, uma tristeza, assim, meu pai ser um músico, uma parada assim, eu não seguia a parada dele. Eu acho que é mais do lado do seu pai do que seu, né? É, eu também fui DJ e tal. É, então, você quer falar, né? Mas não um instrumento e tal, que eu queria fazer. E eu acho que também saber praticar algum esporte radical, tipo... O brabo de algum esporte radical. É, tipo, de surf ou um... Como é que esporte radical me pegou? Eu lembrei do bagulho do Nescau, do nada. É, tipo assim, motocross, um bagulho assim muito louco, que eu tenho vontade de fazer, mas hoje em dia eu tenho medo de me quebrar e morrer. Nossa! Não, loucura, eu queria motocross, paraquedas. Lembrei um, lembrei um que eu queria muito. Mas eu não sei, mas se eu soubesse, eu queria ser pica nisso, aí ao ponto de eu ter confiança de fazer sempre. Você viu aqueles caras que pula da montanha com a roupinha e fica voando, pai? Wingsuit, Wingsuit. Não, esse é o maluco, é só absurdo, esse é o maluco, só absurdo. É tipo esquilo voador gigante. Nossa, eu coloco uns povos disso, eu fico tipo, caralho. E você viu um cara que aterrissou sem paraquedas? Tem esse cara já. Não, então, tem um doidão. É sério? Não, você tacou puro? Não, não, não. Ele cai numa rede, purinho, purinho, sem paraquedas. É verdade, é verdade. Ele aterrissa numa rede, mas ele não abre paraquedas. Tem aquele doidão também, mano, que pulava do avião, tipo, sem nada, né? Que ele pega uma latinha de Red Bull, joga sem ele, pula sem nada. E aí, no meio do caminho, o maluco vem e abraça ele. Não, loucura. Mas, tipo assim, tu já tem que ter o culhão do caralho para tu fazer isso, né, irmão? E confiar no brother para caralho. Que é, tipo assim, ih, o fulano já foi. O maluco está aqui, assim, caralho. Com cara de bichinho. Ah, porra. Ai, mas surfar também é... Surfar é chave. Eu tenho medo do arco, tenho medo do marco. Não, eu queria surfar para tocar uma música e ficar surfando. Bota a joelhinha e a palhinha. E aí Legenda por Sônia Ruberti